Olá! Seja bem-vindo ao espaço Mais de um Tempo com o poeta Antônio Jôni. Seja bem-vindo a este programa que tem basicamente tudo a ver com a poesia. Aqui vamos ler algumas poesias, elas vão nos ajudar a viver uma vida de literatura, uma vida diferente, não é? Vamos descobrir uma paixão com a literatura, por que não com a poesia também? Hoje eu hei de ler uma das maiores poesias que já escrevi em todos os tempos, ok? São uma das poesias jamais escutadas ou lidas. E convido a ti, telespectador, para que possa, sim, ir acessar, ok? É só simplesmente digitar no Facebook ou mesmo no Google, digitar poetantoniojôni.com, ok? No Google, se for mesmo no Facebook, é só simplesmente poeta Antônio Jôni, Instagram poeta Antônio Jôni. E desde já passo a convidar o querido telespectador, para que possa se subscrever aqui na Filca TV, o canal do povo. É aqui onde você pode, sim, encontrar vários tipos de conteúdos que irão te ajudar. Bom, sem mais de longa, vamos ler um pouco algumas maravilhas do poeta Antônio Jôni? Pois é, não exagero. Vamos. Uma das poesias que me identifico com ela mais é essa. Disseste-me que amava-me, ok? Disseste-me que amava-me. Lá fiquei, esperando o teu amor. Despedaçado, interlaçado, fiquei nas escuras e sentindo o sabor. Talvez, o gosto de decepção e dor. Disseste que amava-me. Achava que era loucura pensar que não me amavas. Mas, agora, tenho a certeza que eu nunca deveria ter confiado no teu ser. Vê-se, não vem atrás, dizendo, Ava. Só queria a tua atenção, mas isso nem conseguias me dar essa tentação. Chorava pelos cantos, isso é a descendência do Adão. Mendigava pelo teu amor, o teu beijo, o teu carinho. Lá, sem suor. Isso me tira até o ar. Lutava enquanto reservava o pouco de força que me sobrava lá no lar. Eu estava estendida, esperando um pouco de migalha daquilo que sobrava do teu amor. Mas, era tudo uma fantasia. Texto poeta Antônio Joni, autor Antônio Joni, declamador de poesias. Poeta Antônio Joni, Zambésia Moçambique. Essa é uma das poesias que tive o prazer de ler em frente de alguns ativistas sociais, não é? Que têm me seguido. Alguns jovens também pediram. Eles disseram que é uma poesia muito profunda, não é? É muito profunda. Bom, a seguir, a poesia a seguir. É Aquele Teu Sorriso. Aquele Teu Sorriso. Sim, Aquele Teu Sorriso. Bom, vamos passar a ler a poesia? Aquele Teu Sorriso. Alegro-me quando acordo e vejo esse rosto lindo encostado no meu braço. Atrai-me feito um homem de aço. Procuro tanto, mas nunca acharei um igual ao Teu. Nunca meigo doce e encantador como o Teu. As estrelas ganham a Tua energia para eliminá-la por baixo delas. A Tua voz angelical faz-me enlouquecer, não paro de pensar delas. Eis a força que procuro. Faz-me feliz com apenas um cissuro. A Tua voz eloquente. A Tua voz eloquente não me fatiga. Estar perto de Ti é estar um porto seguro. Poeta Antônio Jôni. O autor Antônio Jôni. Correção, direção do poeta Antônio Jôni. E, claro, podem seguir também nas redes sociais. Facebook, Instagram, não é? E por Poeta Antônio Jôni. E lá vão encontrar as poesias. E, claro, quem sabe? Podes dizer essas lindas palavras à sua parceira? Ou ao seu parceiro? Bom, nós, seres humanos, esperamos um pouco disso, não é? Um pouco de palavras doces. Ok? E tem uma poesia que, bom, as pessoas disseram que, bom, foi um pouco exagerado, mas felicitaram-me muito por essa poesia. Eu vou, mesmo cá, ler a primeira parte, porque tem parte 1 e parte 2. Então, eu vou declamar aqui a primeira parte, não é? O calor esfriou. O calor esfriou. Então, essa é a poesia que eu vou declamar. A parte 2, vou declamar próxima semana. O calor esfriou. Agora só sinto frio. Era tão quente só de sorrir pra mim. Era tão bom só de sentir o teu brilho dos teus olhos pra mim. O calor esfriou. Trazias-me... Trazias-me. Não só o calor, mas a alegria. Teu sorriso das histórias antigas. O calor esfriou. A luz que brilhava apago. O calor esfriou. Quem dará as brancas e as broncas? Quem em alguma coisa me fará? Se o calor esfriou, já não sentirei aquele abraço, aquele beijo quente que revirava tudo. Aquele sussuro no meu ouvido que me fazia enlouquecer e sentia o gemido. Aquele sorriso lindo que eu adorava senti-lo e vê-lo. O calor esfriou. O calor esfriou. Quem me dirá aquelas palavras lindas que me fará feliz? A cada momento, a cada hora, talvez um dia. O calor esfriou. Poeta Antônio Jôni, autor Antônio Jôni, e claro, pode seguir também as nossas redes sociais. Não é? Muito obrigado. Foi este momento que é mesmo preciso ter um momento de poesia e ter um momento de uma coisa bonita. Não é ouvir uma coisa diferente. E claro, todos os sábados terás o prazer de poder acompanhar aqui na Filca TV, no canal do povo. Até lá. Com o poeta Antônio Jôni. Tchau. Subscreva-te. Não se esqueça. Ei de cobrar. Tchau, tchau.